Música Legislativo prossegue nas comemorações ao Dia do Meio Ambiente. Conferência, debate e desafios na implementação da política da pessoa com deficiência. Conheça 7 dos 14 parlamentares juvenis de Angra dos Reis. E no estúdio, representantes do Conselho Municipal de Saúde falam sobre a conferência que acontece na próxima semana. O Jornal Câmara já está no ar. Nos meses de junho e julho, as campanhas de doação de sangue se intensificam, pois o período de férias faz com que os bancos de sangue precisem de um estoque maior pela demanda acentuada de pessoas acidentadas. Outro fator que faz com que os hemocentros intensifiquem a busca por doadores neste mês é a queda no quantitativo de doações registrada entre os meses de junho e agosto, que chega a 30%. Essa necessidade fez surgir no Brasil a campanha Junho Vermelho, inspirada no movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil, fundado por duas irmãs em 2010 em São Paulo. Aqui em Angra dos Reis, o Hemonúcleo da Costa Verde também está sentindo a queda no número de doadores e apela para que os moradores ajudem a salvar vidas. Para doar sangue, basta comparecer ao Hemonúcleo, que funciona na Rua Manuel do Rosário, número 67, atrás da Santa Casa, no centro de Angra dos Reis. Este Hemonúcleo atende a todos os municípios da Costa Verde. O Poder Legislativo angrense prossegue com as comemorações alusivas ao Dia do Meio Ambiente. A Câmara Municipal de Angra dos Reis está promovendo várias palestras em comemoração à Semana do Meio Ambiente. Uma das pautas foi as boias de monitoramento e sua importância na Baía da Ilha Grande. Basicamente, a gente fala da questão do controle do local onde a gente vive. Quando a gente fala meio ambiente, é sempre uma coisa meio vaga. Então, as pessoas não têm noção do quanto a gente pode afetar o local onde a gente está habitando e o quanto isso vem de retorno para a gente. Então, é o que eu sempre falo. Meio ambiente é uma coisa meio vaga, mas é importante a gente pensar o que isso reflete na gente. Então, se a gente pensa aqui em Angra, o caso de produção marítima. As vieiras, ostras, peixes, enfim. O principal exemplo que eu dou é esse. Se eu comer algum animal estragado, o que isso vai me trazer, vai acarretar? Então, assim, monitoramento ambiental, a gente liga diretamente isso ao bem-estar da pessoa, de quem está no meio ambiente e da própria cidade. Olha, é uma honra, mais uma vez, estar voltando à Câmara de Vereadores para abrir a sessão, a Semana do Meio Ambiente. Nós falamos rapidamente sobre o projeto POMAR, sobre o EDBIG, o Instituto de Eco-desenvolvimento da Baía da Ilha Grande. E convidamos o nosso amigo Teodoro para falar sobre boias de monitoramento da Baía da Ilha Grande. Ele é um especialista no assunto e a gente vê isso como uma premência muito grande para a proteção da nossa Baía da Ilha Grande. O monitoramento é uma ferramenta robusta que pode ser utilizada na nossa região para beneficiar todo mundo, as empresas, o turismo, a maricultura, a cidade e nós, cidadãos. A gente espera sensibilizar as autoridades, as empresas, para que a gente implante isso o mais rápido possível. Quem é que ganha com isso? Todos nós, as futuras gerações ganharão com certeza. Nós temos a obrigação de viver hoje, mas pensar no futuro. E esse legado a gente quer deixar. E a gente agradece ao vereador Jorge Eduardo por esse convite e pelo projeto de lei que ele aprovou aqui na Câmara. E é um projeto visionário. A Angra poderá ser o primeiro município a adotar desse sistema. E como Coquilho já é pioneiro no Brasil, quem sabe se a gente também venha emplacar esse projeto. Então está aí posto, a gente está no Instituto, qualquer esclarecimento que se fizer necessário, é só procurar a gente lá, está vendo o telefone 33617225. E teremos o maior prazer de esclarecer maiores dúvidas. Muito obrigado. A pauta da discussão hoje, do debate, foi sobre as boas de monitoramento. Foi um projeto de lei que nós apresentamos em 2012, em agosto de 2012 especificamente. e sancionado pelo ex-prefeito Tuca Jordão no dia 29 de outubro de 2012. Esse projeto não tem no Brasil. Ele tem na Europa, tem nos Estados Unidos, que são as boas de monitoramento. E Angra está na frente por ter primeiro sancionado. Só que até hoje os governantes não colocaram em prática isso. E eu vejo com bons olhos, porque nós temos a Baía da Ilha Grande, nós temos a Baía da Ribeira, tem a praia de Itaúrna, onde tem uma usina nuclear. Eu vou te dar dois exemplos. As espumas, que apareceram no final de 2013. Se essas boas de monitoramento tivessem sido implantadas, imediatamente em cinco minutos, nós já detectaríamos qual foi o causador do problema. Agora, esse vazamento que aconteceu em março, esse procedimento chip-to-chip, também já teria. Então, foi muito bem colocado que a multa apresentada, que o INEA deu a Transpetro, 1% dessa multa você poderia muito bem comprar uma das boas de monitoramento. Então, quer dizer, uma cidade que tem uma Brasfel, uma cidade que tem um eletro-nuclear, que tem uma dívida grande com o município de Angra dos Reis, através de seus condicionados, tem uma Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, tem a Tecnip, e gerencia o Porto de Angra, eu acho que para nós seríamos de bom agrado se isso pudesse ser colocado em prática. Eu acho que nós ganharíamos na questão do setor pesqueiro, ganharíamos no setor turístico e para a cidade em todo. A Airboy tem um diâmetro, não é barato, custa 250 mil com toda ela equipada e com toda a questão de monitoramento. Mas se você levar em conta as multas que são aplicadas nas questões ambientais, eu acho que vale a pena. Eu acho que a Prefeitura, em parceria com essas grandes empresas que eu citei, e junto com o EdB, que faz esse projeto, eu acho que nós deveríamos resolver esse problema não mais por todas. Hoje o Zaganelli deu uma boa notícia, que é a questão das vieiras, que Angra é uma das maiores produtoras de vieiras desse país, que os próprios restaurantes estão viabilizando, quem era para fazer isso era Turizangra, para poder fazer um evento gastronômico que envolve as vieiras. E a triste notícia é que o contrato deles acaba no dia 30 de junho, desse projeto que vai completar 21 anos, que é o EdB, então eu já aproveitei e fiz o apelo a essas empresas. Prosseguindo em sua programação voltada para a Semana do Meio Ambiente, a Câmara Municipal estará promovendo um bate-papo nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, com os produtores rurais do município de Angra dos Reis. Na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, os produtos orgânicos e demais insumos produzidos no município estarão em exposição na Praça Zumbi dos Palmares. E às 2 horas da tarde, no Plenário Presidente Benedito Adelino, estará rolando um debate sobre usina verde e boias de monitoramento na Baía da Ilha Grande. Já dentro da programação do Executivo, pode ser vista no Centro de Estudos Ambientais, até o próximo dia 30, à exposição da coleção do CEIA, do Projeto Garopa e do Programa Pró-Montar. É isso aí, unidos em prol de um meio ambiente saudável e sustentável. Em conferência, foram debatidos os desafios na implementação da política da pessoa com deficiência. Foi realizada no IAT Clube Equidabã, nesta terça e quarta-feira, a 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nos dois dias, centenas de pessoas participaram de relevantes discussões em torno dos desafios na implementação de políticas direcionadas às pessoas com deficiência. O Conselho, enquanto espaço de controle social, previsto na Constituição Federal, é um espaço de co-gestão junto com o governo. O Conselho tem o papel de fiscalizar as ações que já existem, propor ações novas baseadas nos demandas de quem vivencia a condição de deficiência e também tem o papel de, de alguma maneira, fiscalizar o orçamento público para identificar se também o cidadão com deficiência está sendo coberto pelas demais ações da política pública. Essa conferência, que ainda é a 2ª neste município, apesar de ser a 4ª nacional, ela quer realmente ser uma referência nova para esse governo e para os demais que vierem, para que o cidadão com deficiência seja reconhecido na sua cidadania e nos seus direitos plenos. O subsecretário de Assistência Social e Direitos Humanos do município, Valtair Nascimento, destacou a necessidade de políticas públicas que garantam os direitos humanos. A conferência é um importante instrumento de discussão e aprovação das políticas para a pessoa com deficiência. Num país em que essa população já sofre com as limitações do próprio ser humano, é inconcebível que o município não tenha trabalhado a acessibilidade para que esse pessoal possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, nesse sentido, eu acho muito importante a conferência está sendo realizada para que a gente possa discutir de que forma a gente pode fazer interferência no município para que a gente possa oferecer uma melhor qualidade de vida para essa população. O tema da 2ª Conferência Municipal foi a transversalidade como radicalidade dos direitos humanos. Os conferencistas comentam a importância do tema. A conferência tem um tema, que é os desafios na implementação da política para a pessoa com deficiência. A transversalidade dessa política, ou seja, é a política que envolve não só a pessoa com deficiência, mas a pessoa com deficiência negra, criança, idosa, a homossexualidade, tudo isso transversal a esse tema. Então, a importância disso é o quê? É, na verdade, a divulgação dos direitos humanos, né? É colocar os direitos humanos em cheque, né? Ou melhor, em foco, nada aqui dentro do município, incluindo a pessoa com deficiência dentro dessa questão dos direitos humanos. Aí, teria em evidência tudo aquilo que a pessoa com deficiência vem batalhando, né? A adaptação, a infraestrutura, a adaptação dos locais de trabalho, né? A criação de um setor dentro do município que aglutine todas essas políticas. Daqui a pouco, no Centro Cultural Teófilo Massad, estará tendo início a comemoração, alusiva aos 15 anos do Teatro Municipal Dr. Câmara Torres. Às 7h30 da noite, o Coral da Cidade estará apresentando canções eruditas, populares e folclóricas sob a regência do maestro Moacir Saraiva. Na sequência, se apresenta a banda musical Tinta Preta, com um repertório repleto de canções que vão do swing da Black Music ao samba. Na quinta-feira, haverá duas apresentações do espetáculo infantil Maria Tereza e o Javali, às 3h da tarde e às 4h30. E às 6h, com apenas 20 vagas, acontece a oficina Rádio Teatro, uma experimentação prática que trabalhará a sonoplastia, o cenário sonoro e a montagem de uma peça radiofônica. Ainda na quinta-feira, às 7h30 da noite, será lançado o filme Quase Samba, do diretor Ricardo Targino. Esse filme, que será lançado aqui e em diversos outros cinemas, conta a história de uma cantora de rádio que, no último mês de gravidez, se vê dividida entre dois homens que acreditam ser o pai da criança. O nosso teatro faz aniversário e nós ganhamos os presentes. Os eventos são imperdíveis. A seguir, Parlamento Juvenil está completo. Conheça no próximo bloco 7 dos 14 parlamentares eleitos.